Hoje a gente veio de novo para o estúdio, veio para os bastidores para falar de bastidores. Em maio de 2012, São José dos Campos sedia o primeiro fórum de eventos e entretenimento, o primeiro bastidores. Esse evento vai trazer gente renomada do Circuito Nacional, justamente para falar do que? Para falar dos grandes eventos. Já temos presenças confirmadas da Claudinha Rodrigues, que é uma light design bárbara, que vai contar que iluminação representa tudo num evento. Light design, na verdade, é uma pessoa preocupada, tem que ter noções do que é uma lâmpada, do que é um filtro de correção, de cor, mas é uma pessoa preocupada em desenhar a luz. André Azevedo, do Paris-Dakar, vai contar como que é o trabalho da captação. Ele que completa o ano que vem o Jubileu de Prata, 25 anos, fazendo o Dakar, simplesmente passou por períodos árduos. E isso a gente não pode esquecer. O pessoal me vê largando lá de Paris, ou largando de Buenos Aires, mas não vê como é que é os bastidores. E quem for no fórum, que está acompanhando, vai conhecer um pouco dos detalhes que você pode aplicar na tua empresa, ou na tua vida pessoal. Bastidores não pode deixar de fora nosso amigo Beto Cossenza, que dentro do Circuito de Arte e Design, representa nada mais, nada menos, do que o grande organizador de eventos. O Bum SP Design é um projeto que tem uma plataforma de arquitetura, design e arte, onde nós trazemos para o Brasil e cruzamos com brasileiros arquitetura, design e arte, em exposições, como o do Karim Rashid, que já fizemos o Instituto Tomi Otá, que o ano passado fizemos o Visionaire. E se você trabalha com eventos, relações públicas, cerimonial e comunicação, você não pode ficar fora dessa. Faça sua reserva. É em maio de 2012. Está logo ali. Afinal de contas, Claudinha, como é que é essa história? O que é Light Design? Light Design, na verdade, é uma pessoa preocupada, né? Tem que ter noções do que é uma lâmpada, do que é um filtro de correção, de cor. Mas é uma pessoa preocupada em desenhar a luz, né? Como o nome diz, é uma pessoa preocupada em desenhar a luz. O que é desenhar a luz? Tirar da arquitetura do espaço, ressaltar a arquitetura do espaço, iluminar o que é bacana, não iluminar o que é bacana. Então tem que ter um foco direcionado, conhecer muito de lâmpada e ter um foco direcionado para o que é bacana. Ressalta o que é bacana e esquece o que não está legal. O bacana é você entender o que é o perfil do evento. Ah, em teatro. Eu trabalhei com teatro há mais de 10 anos. Então, iluminação para teatro, você muda um pouco, na verdade, a parte técnica. Os refletores que hoje eu uso para iluminar um evento não são os mesmos que eu usei para fazer uma peça de teatro. Faço shows também, então muda um pouco a parte técnica, mas o desenho de luz não muda em nada. O desenho de luz é super importante em qualquer ambiente. Que oportunidade que a gente está tendo de dica. E tem dois espaços que vocês já são exclusivas mesmo, né? Exatamente, que é a Estação São Paulo, que é uma casa que tem toda uma arquitetura que precisa ter uma boa luz. Ressaltar toda essa arquitetura do espaço tem que ter uma boa luz. Quando a gente fala em bastidores, que é o que a gente quer mostrar, a gente quer dizer o seguinte, tudo envolve custo. E hoje, a gente sabe que tem muito recurso criativo que vai para todos os gostos e para todos os bolsos. Às vezes, uma luz bem feita otimiza muito o investimento. Você economiza, exatamente. A Casa das Caldeiras é um exemplo disso. Se você faz um cenário bacana, exige da luz que ela entregue uma coisa bacana, pronto. Você vai economizar em cenografia, você vai economizar em flor. As suas peças, que são as peças caras na festa, você já vai economizar. E hoje, em especial, que a gente está aqui nesse evento maravilhoso da Estação São Paulo, acho que tem uma proposta muito diferenciada. O que você usou, como é que você explorou, em especial, para o evento de hoje? Bom, hoje a gente está falando de um evento completamente business, que são vários estandes, sem cara de estande, distribuídos por todo o espaço. Então, eu tenho que ter uma luz que ofereça a mesma dimensão de luz para todo mundo. Eu tenho que ter uma geral, que a gente chama de geral. Eu tenho que ter uma geral que não dá para eu valorizar um estande mais do que o outro. Então, eu fiz uma geral no estande e ressaltei a arquitetura do espaço. Ou a parede de tijolinho, as colunas que estão super desenhadas e tal. A gente tem no fundo do salão um desenho de arabescos, que é para dar uma tingida, uma mudada na cara do espaço. A gente usa muito projeção de luz. Por exemplo, o camarada desenhou um lounge. O cenografo, a cenografia, na cenografia tem um lounge. A gente tem projeções de lustre. Então, com luz, a gente acaba brincando um pouco. Hoje, aqui, a gente tem uma geral para todo mundo e ainda ressaltamos o espaço, que é a Estação São Paulo, que é bárbaro. O espaço bárbaro. O espaço bárbaro, que é 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 bár